Nestas últimas semanas, o goleiro Gabriel Batista, que é atualmente o reserva imediato de Diego Alves, no gol do Flamengo, passou por um verdadeiro susto. Gabriel passou por um problema particular envolvendo sua filha recém-nascida, que se chama Liz. A bebezinha passou as últimas duas semanas, tirando essa semana, na UTI, e só teve alta em uma quarta-feira, que por coincidência foi o dia em que Gabriel atuou como titular do time do Mengão, pela Copa do Brasil, contra o Grêmio, e por sinal, saímos classificados naquela partida, com Gabriel no gol. O goleiro antes da alta da filha, estava passando por dias difíceis no qual precisava, se concentrar nas partidas que iria atuar. Ele dividia parte de seu tempo, conciliando seus treinamentos assim como os jogos oficiais, com as idas ao hospital, para ficar com a filha. Em entrevista feita pelo GE, o goleiro contou como foi esse momento que passou com a filha no hospital, e conclui demonstrando sua felicidade pelo seu atual momento no clube, e ainda brincou dizendo, que sua esposa lhe disse, que vossa filha saiu do hospital em uma quarta-feira, exatamente para vê-lo jogar pelo Mengão. Desde desse dia, o goleiro já vive sua vida normalmente com sua filha fora do hospital e junto também à esposa. O atleta já pode comemorar também pelo seu melhor ano, como um dos goleiros do Flamengo, pois nas vezes que entrou, fez boas atuações tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil. Aos 23 anos, Gabriel já fez na temporada, cerca de 11 partidas, e em cinco partidas não levou gol. Outro que também não viveu um bom momento nestas últimas semanas, foi o lateral-direito, Isla. O chileno após sofrer muitas críticas da imprensa, e dos próprios torcedores rubro-negros, decidiu usar as redes sociais na noite desta última segunda-feira, para desabafar. O jogador que não vive grande fase no clube, fez duas postagens para responder as cobranças. A primeira postagem foi em seu Instagram, enquanto treinava na academia, o lateral disse, abre aspas, lutar até o fim sempre. Os momentos ruins passarão, fecha aspas. Na sequência, Isla continuou desabafando e compartilhou algumas fotos suas, e escreveu, abre aspas, não tem sido fácil desde criança, mas uma coisa que nunca fiz, foi desistir dos meus sonhos, esta é a minha luta constante, que tem me mantido dando mais a cada dia, nunca me canso de lutar, porque isso te levará ao triunfo, fecha aspas. Após esses desabafos, seus companheiros de clube, deixaram mensagens de apoio. Abre aspas, sempre com você, irmão, fecha aspas, disse Diego Alves, que foi seguido por Mateuzinho e Everton Ribeiro, que também apoiaram o lateral. No dia seguinte, na terça-feira, o lateral foi treinar normalmente para o jogo de quarta, e recebeu o carinho de seus companheiros. Na partida da última quarta, contra o Barcelona de Guayaquil do Equador, válido pelo jogo de ida, da Libertadores, o lateral jogou bem, e apresentou um bom futebol. Não foi sua melhor partida pelo clube, mas jogou com segurança, e ajudou o clube a sair com um belo resultado para o jogo da volta, pela Libertadores. No final da partida, o lateral recebeu um breve carinho do torcedor, que inclusive estavam mais vocados na estreia do zagueiro Davi Luiz. Após boa atuação no jogo desta última quarta, pela Libertadores, no jogo de ida das semifinais. O lateral direito Isla, já poderá voltar a jogar a Copa do Brasil também, pelo jogo de ida, válido pelas semifinais. O chileno foi absolvido no julgamento, cujo motivo, tratava de sua expulsão, na partida contra o Grêmio, em Porto Alegre, válido pela Copa do Brasil, no qual recebeu o segundo cartão amarelo, e foi expulso junto com o também lateral do Grêmio, Vanderson. O julgamento aconteceu nesta última sexta-feira pelo STJD, e após ser absolvido, o lateral rubro-negro, já está liberado para jogar a semifinal da Copa do Brasil, contra o Atlético Paranaense, no jogo de ida, que será no dia 20 de outubro, em Curitiba. Mas antes, o clube rubro-negro, encarará a sequência do Campeonato Brasileiro e a partida de volta da semifinal da Libertadores. Isso se ainda estiver Campeonato Brasileiro este ano, pois do jeito que está o calendário da Várzia, que é a CBF, eu não vou me surpreender, se o campeonato acabar só no ano que vem. Ocorreu nesta última quarta-feira, o sorteio dos mandos de campos, que ocorrerão às semifinais da Copa do Brasil 2021, e o Flamengo decidirá em casa contra o Atlético Paranaense, no Maracanã. Já outra semifinal, quem decidirá em casa, será o Fortaleza, na Arena Castelão, contra o Atlético Mineiro. As partidas das semifinais, estão previstas para acontecer nos dias 20 e 27 de outubro. Caso a FIFA mantenha, o Mundial de Clubes para o ano que vem, a enrolada da CBF, não alterará as datas das finais da Copa do Brasil, que serão mantidas o jogo de ida no dia 8 de dezembro, e o jogo da volta no dia 12 de dezembro. Desde que foi criada a competição, o Flamengo conseguiu três títulos, e caso ganhe o seu quarto título da competição deste ano, irá embolsar 56 milhões de reais. O vice da competição, levará 23 milhões de reais. O Flamengo irá leiloar, as camisas dos jogadores, que jogaram na vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Barcelona de Guayaquil, nesta última quarta-feira. As peças estarão assinadas pelos atletas, que as utilizaram durante o jogo. O dinheiro arrecadado irá para o projeto Nação Solidária, que ajuda programas sociais em prol de pessoas em vulnerabilidade social. É importantíssimo dizer, que de acordo com o comunicado divulgado pelo Flamengo, as camisas serão desinfetadas com tratamento de luz UVC, mantendo todos os elementos de jogo, como manchas de grama, cheiros ou quaisquer bactérias, tudo devidamente eliminado da camisa, tornando assim um processo completamente seguro, por causa da pandemia. Vale ressaltar que o leilão acontecerá pelo site da Match Onsite, e encerrará no dia 14 de outubro, às 17 horas pelo horário de Brasília. Além das instalações dos refletores, para treinamentos à noite e sempre que forem necessários. Agora o mais querido, mostrou nesta última segunda-feira, o andamento das obras no campo 3 do Ninho do Urubu, que entraram em sua fase final. Segundo o diretor do CT, Leandro Leme, a previsão é de três semanas, para que o elenco profissional inicie as atividades no gramado, que já está em fase de cortes e ajustes. Leandro explicou um pouco mais sobre a reta final das obras, em depoimento para as redes sociais do clube, e mostrou todos os detalhes das obras, na Flá TV. Após receber proposta da Globo, a Fergie convocou os clubes do Rio de Janeiro, para uma reunião nesta última segunda-feira, no arbitral da Fergie, para discutir os direitos de transmissão do Campeonato Carioca 2022, e algumas outras questões do cariocão. Como a emissora carioca, não tem mais os direitos da transmissão da TV aberta, que foi adquirida pela TV Record, com um contrato até 2022. A emissora do Prim Prim, tratou então de fazer uma proposta para o seu pay-per-view do Premiere, ou do Sport TV, que são canais de TVs a cabo, no caso fechadas. No cariocão deste ano, os quatro grandes clubes do Rio e demais clubes pequenos em comum acordo, negociaram com a TV fechada, a criação de um sistema de pay-per-view especial, chamado de Cariocão TV, onde os torcedores poderiam contratar, via internet, um pacote fechado com todos os clubes ou apenas jogos de seu time do coração. Os clubes também comercializaram as partidas pelas suas TVs oficiais nas plataformas digitais como o YouTube, e o principal, com todo o aval da Record, que permitiu que os clubes estivessem essa liberdade para negociarem essas transmissões, mesmo sendo a dona dos direitos de transmissão, e continuará assim no ano que vem, pois a emissora do Bispo Edir Macedo assinou o contrato até 2022. A divisão da renda, é feita dando 60% aos clubes grandes e 40% aos clubes pequenos. Ou seja, os quatro clubes grandes do Rio, ficam com 60% do valor líquido oriundo dos direitos de transmissão do Cariocão, cada um dos clubes grandes, fica com 15%. Já os clubes pequenos, ficaram com os outros 40% da fatia estabelecida, o que dá menos de R$ 100 mil para cada clube pequeno do Cariocão da Serie A. E relacionado à audiência, os números até que agradaram a TV Record neste último Cariocão, mas não durante todo o campeonato no decorrer da competição, pois a emissora sofreu, para conseguir fazer partidas com mais de 10 pontos. Foram apenas três partidas, que foram possíveis passar de 10 pontos, e todas essas partidas, foram nos jogos do Flamengo, sendo que a Globo, costuma bater essa audiência com certa facilidade com qualquer outro clube. Porém, a Record só bate essa audiência com o Flamengo. Desde os últimos 21 anos até hoje, que a Globo não tem partidas de futebol com menos de 12 pontos. Nesta última sexta-feira, saiu o resultado da reunião entre Fergie e os quatro clubes do Rio, sobre a proposta da Globo. A proposta da Globo, para transmitir os jogos do Cariocão 2022 no Pay Per View, não agradou nenhum dos quatro grandes clubes do Rio, principalmente o Flamengo que não abre mão de transmitir seus jogos na Flá TV. Todos os outros três grandes clubes do Rio, se juntaram ao Flamengo, no desejo de transmitirem vossas partidas em seus respectivos canais oficiais do YouTube ou outras plataformas digitais, com exceção do Vasco, que concorda em não transmitirem seu canal oficial do YouTube, desde que a Globo aumente a proposta. A proposta apresentada pela Globo, é em torno de 50 milhões de reais pelos direitos de transmissão na TV fechada, no entanto, além da oferta se recusada pelos quatro grandes do Rio, o palio será duro também com a Federação do Rio, pois a Fergie, tem um processo contra a Globo, e já obteve a primeira decisão nos tribunais favoráveis à Federação Carioca, que obriga a Globo a pagar mais de 150 milhões de reais de indenização pelo rompimento do contrato do Campeonato Carioca anterior. A Globo acenou com um pagamento bem menor, de 7 milhões de reais, para encerrar o problema, mas a Fergie não quer aceitar. O Campeonato Carioca de 2021, cujo campeão foi o Flamengo, toda a competição, foi negociada como produto de pay-per-view em operadoras de TV a cabo, e por meio dos canais oficiais dos clubes no YouTube, e em outras plataformas de streaming. No total, foram vendidos em torno de 200 mil pacotes, mas, quem gerou renda significativa de fato, foi o próprio Flamengo, que arrecadou em torno de 14 milhões de reais com a competição, e isso é mais da metade da arrecadação de todos os outros três clubes grandes do Rio. Agora é aguardar as próximas reuniões, isso, se estiver mais reuniões, pois desta vez, a Globo perdeu de novo. O presidente Jair Bolsonaro, sancionou o projeto de Lei 2336-21, também conhecido, como Lei do Mandante, que muda a regra de comercialização dos direitos de transmissão dos clubes. Foi aprovado por unanimidade no Senado Federal, no último dia 24 de agosto, e o texto foi publicado no Diário Oficial da União desde, desta última segunda-feira, e já está em vigor para ser usado. O PL, ou APL, faz mudanças na Lei Pelé, que corresponde à parte da Lei 9.615-98, que previa que o direito de transmissão de um evento pertencia aos dois clubes, no caso o mandante e o visitante. Dessa forma, uma partida só poderia ser exibida, se as duas equipes tivessem contrato com a mesma empresa, que tem o direito de transmissão. Com o novo texto, a emissora de TV, rádio ou plataforma de streaming, que estiverem o interesse em transmitir o jogo, precisarão negociar apenas com o time que joga em casa, e não mais com os dois times. Segundo o texto, se não houver definição do mando de jogo assim como a captação, a fixação, a emissão, a transmissão, a retransmissão ou a reprodução de imagens, dependerá então da concordância dos dois clubes para a partida ser exibida em alguma plataforma ou emissora. Para evitar insegurança jurídica, o texto determina que os contratos em vigor não podem sofrer alterações, ou seja, os clubes que têm contrato em vigor com a Globo mantêm vosso direito de transmissão com a Globo até o fim do contrato. A lei do mandante será colocada em prática, primeiramente na Série B, do Campeonato Brasileiro, no entanto, a maioria dos clubes só poderão utiliza-la a partir de 2023, pois a maioria dos clubes da Série B já tem contrato assinado com a Globo até final de 2022. Após os acertos da lei do mandante na segunda divisão, um novo período de negociações se iniciará na Série A, quando a maioria dos acordos com a Globo terminar, ou seja, em 2024. Após algumas reuniões com as sedes oficiais, que já encaminharam as propostas para sediar o Mundial de Clubes de 2021, a FIFA praticamente descartou que o Mundial ocorra no Rio de Janeiro. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, em uma live que fez nesta última terça-feira, demonstrou interesse em sediar a competição no Rio. No entanto, segundo a FIFA, o interesse do Rio foi de maneira informal e não ocorreu nenhuma proposta oficial. Neste momento, oficialmente só há as propostas da África do Sul e dos Emirados Árabes, que ambos já têm experiência em mundiais de clubes, e são fortes candidatos para sediar a competição, que estava prevista para acontecer em dezembro deste ano no Japão, porém com a desistência do Japão por causa da pandemia, a FIFA postergou o mês da competição para janeiro ou fevereiro do ano que vem. O Flamengo corre risco de perder o meia, Georgián de Arrascaeta, para outro clube, caso não compre 25% dos direitos econômicos do atleta, que pertence ao defensor, do Uruguai. Em cláusula do contrato do meia, que entrou em vigor este ano, consta que se o Flamengo ainda não estiver adquirido esses 25% do jogador, e algum outro clube pagar 40 milhões de euros, cerca de 250 milhões de reais para o contratar, o Flamengo não poderá fazer nada para o segurar na Gávea. Nos bastidores, o Flamengo de forma tranquila, ainda tenta renovar o contrato do jogador, mas, a negociação tem se arrastado por meses e virou novela, pois o clube da Gávea quer renovar com Arrascaeta, sem pagar pelos 25%. A Arrascaeta tem 27 anos, e atualmente possui um contrato em vigor com o Flamengo, até o fim de 2023. Já recuperado de lesão na coxa, Arrascaeta e o lateral Felipe Luiz, estão em processo de transição com bola e preparação física. Ambos os jogadores poderão, está à disposição do técnico Renato Gaúcho já para a próxima partida pelo Brasileirão, mas a tendência é que ambos sejam preservados, para o jogo decisivo da próxima quarta-feira, da Libertadores. Junto aos dois atletas, se une o meia, Everton Ribeiro, que após sentir dores nas pernas durante os treinos em virtude do cansaço, será poupado também do jogo deste domingo. Gostou do conteúdo do canal? Então se inscreva para poder acompanhar os próximos vídeos. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações para você ser notificado sobre os próximos vídeos. E se curtiu o conteúdo, deixa aquele like para poder fortalecer o canal. Vou indo nessa, fiquem todos com Deus, saudações rubro-negras. Até o próximo vídeo. Valeu!